Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do casal aquário e aquário, este casal aquariano, né? Sabe aquilo que eu falei em algumas combinações que só o signo pra poder entender o outro, né? Entender a pessoa do mesmo signo? Então, isso vale pra vários signos, menos pra aquário, principalmente pra aquário. Essa máxima não vale para aquarianos, né? Porque só um aquariano pra poder ser tão rebelde e não dar certo com outro aquariano. Na amizade, são maravilhosos juntos, mas em uma relação mais íntima, a química pode ir se perdendo. Pra mim, sendo muito positivo, mas muito positivo mesmo, eu daria 65% de compatibilidade entre os aquarianos. No primeiro momento, no primeiro encontro deste casal, eles vão sentir uma energia incrível, sabe? Aquela química intensa. Vai olhar e fala assim, nossa, encontrei minha alma gêmea. Só que se eles se investirem em um namoro ou um casamento, aí as coisas podem complicar bastante pra este casal. Só fica na amizade. Aquário é um signo rebelde que odeia controle. Nessa combinação, nenhum, ninguém, nenhum dos dois vai ceder e poderemos ter diversas discussões. Um tentando impor a vontade pro outro, um querendo que seus desejos sejam mais importantes do que os do parceiro. E nessa combinação, dificilmente vai existir um nós. Sempre vai existir um eu e o outro, mas nós vai ser difícil, então é complicado. Outro ponto cômico desta relação, se não fosse trágico, lógico, é que coisas estranhas normalmente acontecem com os aquarianos. E se já acontecem coisas estranhas com um aquariano separado, imagina junto com outro aquariano. Aí que vai acontecer mais coisas estranhas ainda. Tudo pode acontecer nesta relação, vai ser um misto de querer viver tudo que o mundo vai proporcionar, tudo que a vida proporciona, com a necessidade de se isolar, de ficar quieto no seu canto. A inconstância emocional do aquariano também pode atrapalhar demais esta relação, porque é uma inconstância ao quadrado. Só que um ponto que vai fazer o aquariano querer se conectar com outro aquariano é o desafio intelectual desta relação. Ótimo papo, ótimos papos, super inteligentes, ambas as pessoas, questão de aquário. Aquarianos são super atraídos pela inteligência, eles são sápios sexuais. Apesar das dificuldades, se souberem se respeitar, se entender os limites um do outro e principalmente começar a ceder um pouco mais, aí as coisas podem fluir super bem nesta relação. Já que a amizade entre eles vai dar super certo, eles vão querer manter essa amizade mesmo depois de finalizar o relacionamento. E se já são amigos, por que não querer algo a mais? Por que não tentar investir em algo melhor? Porque assim, se tem um desafio aquariano, quer tentar ultrapassar, quer tentar passar por esse desafio. Porque para o aquariano, a palavra limite não existe. Obrigado. Obrigado.